E o Palmeiras perdeu para o Fortaleza, levou 3 a 0, decepcionante. Abel Ferreira foi humilhado no estádio do Castelão e falou que foi um acidente de percurso. Acompanhe a entrevista, deixe seu joinha, seu like, créditos ao ESPN Brasil. Primeiro dizer que o nosso adversário foi extremamente eficaz e mereceu ganhar. Primeiro dizer-vos que durante o jogo todo faltou lucidez e frescura física aos jogadores como ao treinador. É verdade que falaste no primeiro erro de saída de bola num lance, é que nós sabemos que o adversário é fortíssimo, mas que cometeu os primeiros erros neste jogo fui eu, portanto o máximo responsável da derrota de hoje sou eu. E depois falar da dureza que é este campeonato, falar da dureza que é... Há 4 jogos seguidos que estamos a jogar de 2 dias, mais esta deslocação aqui. Seguimos, acho que foi um acidente de percurso. Uma primeira parte onde na minha opinião nós fomos melhores. A primeira grande oportunidade é nossa. Para vocês verem o nível de eficácia do nosso adversário, o centroavante dele no 0, rematou 3 vezes e fez 2 golos. E o futebol é isto. Dar os parabéns ao nosso adversário que foi melhor, aproveitou o fator casa, aproveitou a frescura física. Eu acho que a forma como sofremos os golos, quer o primeiro, quer o terceiro, é demonstrativo daquilo que eu estou a falar. Enquanto tu vês o lateral esquerdo do adversário a passar por no meio da nossa equipa e fazer golo, quando são coisas normais na nossa equipa. Mas como te disse, se tiver que arranjar uma justificativa, os primeiros erros foram do treinador. E depois, como te disse, achei que a equipa não... Sobretudo na segunda parte, porque não me lembro de uma oportunidade na segunda parte. Enquanto na primeira criamos, fomos melhores. Na segunda não conseguimos produzir. Como te disse, é seguir em frente e reparar os jogadores que agora é mais importante a isso. Boa noite, Abel. André Carvalho, da EFM, Bonexão, CP. Eu vi que você veio à Arena Castelão hoje com a proposta de 4-3-3. Você teve uma boa posta de bola no primeiro tempo. Mas... E também que esse esquema precisa de uma recomposição do meio de campo da defesa. Eu queria saber... Viu essa situação, principalmente nos contrapartes do Fortaleza. É, foi. Não fomos... Boa colocação, boa pergunta. Não fomos... Porque nós fomos bons nisso. Não fomos frescos a precaver a transição do adversário. A primeira forma de precaver a transição do adversário é não perder a bola. A primeira forma, quando nós estamos a propor jogo, na primeira fase, na fase da construção, é não perder a bola da forma que nós perdemos. Porque está uma altura que tu estás a propor jogo, tens a equipa aberta, e no momento que perdes, e o jogador chave, hein, que eu falei isso. A gente está com um probleminha aí no áudio do Abel Ferreira. Vamos ver se a gente consegue recuperar. Mas aí, Calçade, que eu ia passar a bola para você, né? Está aí. Então a gente falando aqui, foi culpa, não foi do Abel? Qual é a conta do Abel nessa? Ele já falou, né? O máximo responsável fui eu aí. Mas antes, Calçade, vamos para o Abel de novo, que agora o Abel vai voltar a falar. Homem, não deixa você falar, Calçade. Vamos lá. A transição ao adversário, na fase de construção, é não perder a bola. É não perder a bola. E, infelizmente, o adversário, na primeira oportunidade que teve no jogo, na primeira transição que teve no jogo, na primeira vez que atacou a nossa baliza, fez o golo e isso deixou o adversário super confortável. Enquanto nós, na primeira parte, conseguimos criar, conseguimos isolar o menino, tivemos a finalização de duas do Rony, tivemos uma do Mike, na segunda não me lembro de nenhuma. hoje, nada que roubo bem, começando pelo treinador e acabando nos jogadores. É isso, Abel Ferreira, Victor Neves, aqui da Rede Multicomunicação. Primeiro de tudo, dizer que sou palmeirense, sou teu fã como treinador, como pessoa e como homem. Estou aqui até um pouco emocionado de te entrevistar hoje. Mas queria te fazer uma pergunta primeiro, pessoal. Se você tem noção do seu tamanho aqui no Nordeste, o tanto de palmeirense que te amam. E a segunda é uma pergunta já do jogo. Por que hoje a opção do Caio Paulista e não a do Vanderlaan, que vem entregando muito pelo Palmeiras nesses últimos jogos? Boa pergunta. Eu achei e entendi que o Caio nos podia dar outras soluções interiores. Os jogadores hoje, como disse, não estavam todos ao mesmo nível, não estavam ao nível de prontidão. Quatro jogos com dois dias de intervalo e vir aqui a jogar a Fortaleza, nós optámos por mudar. O Vanderlaan é um jogador que ataca mais o espaço, não é um jogador para jogar entre linhas. E vocês viram o Caio a jogar também por dentro, não só por fora. A minha decisão foi essa, foi meter o Menino na posição de 10, na posição do Veiga, e meter o Caio na posição do Menino, poder jogar aberto e fechado para a ultrapassagem do Piquarês. E, como te disse, na primeira parte, na minha opinião, funcionou. Depois, na segunda, depois mesmo das alterações, eu pensei que a equipa fosse ficar pior e não ficou. Basta olhar para a ineficácia, a ineficiência, a desinspiração da nossa equipa. Esta não é a nossa equipa, portanto, há aqui, como te disse, muita falta de lucidez, muita falta de frescura física, muitos erros cometidos. Não é normal na nossa equipa o lateral esquerdo pegar na bola lá e entrar pelo meio da nossa zaga e fazer o golo lá. Não é normal. Mas acontece, é futebol. Aceitar este jogo como um acidente e seguir. Como te disse, o primeiro a errar fui eu, o primeiro responsável fui eu. E pronto, houve aqui erros que nós cometemos. Mas não vale a pena estar aqui a sofrer muito em cima desta derrota. Já não há nada a fazer. Já vos disse que o Campeonato Brasileiro é muito duro. É uma prova de regularidade quando vêm estes jogos, porque o adversário foi melhor. Dar os parabéns ao nosso adversário. Foi superior, foi mais agarrido, ganhou mais duelos. Os jogadores sozinhos a resolver o jogo. Sozinhos, quase. Enfim, um grande jogo do nosso adversário. Em relação à segunda pergunta, A única palavra que eu tenho a dizer é a gratidão. E quanto mais nós elevamos o sarrafo, mais preparado tenho que estar para dar respostas, mais preparado tenho que estar para ganhar. A cobrança vai ser maior. Quanto mais frutos tenho a árvore, mais te vão bater para que eles caiam. E é assim o futebol, mas fruto de muito trabalho. E acima de tudo é uma região que a primeira vez que eu vim ao Brasil entrei aqui por cima, foi em 2011. Lembro-me na altura quando assinei pelo Palmeiras, quando mostrei o meu RNL, eles nem acreditavam. E pronto, se há brasileiros que querem tirar o passaporte português, eu sou um português que quer tirar o passaporte brasileiro. Boa noite, Abel. Roger Holanda, da Rede ANC. Abel, o Palmeiras vinha numa crescente para o campeonato brasileiro, cinco vitórias consecutivas, mas hoje é derrotado para o Fortaleza, porque o todo vai cair de 3 a 0. As entradas do Veiga e do Estevam no segundo tempo não surtiram efeito. Será que se tivesse colocado eles no começo do jogo, não teria sido um pouco diferente? Eu não sei, eu não sou mágico. Esses dois jogadores tiveram problemas físicos. Espero que amanhã o departamento não me diga que há lesões, é só isso que eu quero. Esses dois jogadores estavam com problemas de adutores. Vocês sabem que o Veiga é um jogador que bate bola parada e falei com ele e ele é um jogador sério, honesto. Eu disse, professor, jogar o jogo todo ali vai ser difícil. E eu acoptei por meter o menino ali, como te disse. O próprio Estevam também estava com problema de adutor. Se vocês se lembram, ele saiu do último jogo a segurar o adutor. Podia ter entrado de início, mas a minha função é mesmo essa, é tomar decisões. E quando nós não ganhamos, a responsabilidade é toda minha. Mas a verdade, quando tu olhas para tudo isso, a verdade diz-nos que, na primeira parte, nós fomos o Palmeiras. Nós tentamos, nós criamos, nós tivemos mais posse de bola, nós tivemos mais finalizações. Nós conseguimos chegar e chegar cumprindo. Na segunda, nada, não se criou. Não se criou nada nem do treinador, nem dos jogadores. Hoje, não estávamos inspirados. Como te disse, a minha opinião, porque não é normal, como te disse, os golos que nós esperemos, não são normais assim. É verdade, o treinador arriscou muito na segunda parte. Não me interessa outro resultado, a não ser ganhar. E nós arriscámos. É certo, tiramos um zagueiro, temos mais um médio. Mas não, na segunda parte, nós não conseguimos criar, por mérito do adversário, por, como te disse, falta de lucidez. Não me lembro, não me lembro de uma defesa do goleiro deles na segunda parte. Não me lembro de uma finalização, não me lembro de um bom cruzamento, não me lembro de uma boa ação. Não me lembro. ser treinador de Palmeiras e recuperá-los agora que eu quero. Eu não sou treinador de xingar jogadores, sou treinador de corrigir aquilo que temos que corrigir. E é fácil de perceber como é que nós vamos corrigir o primeiro golo, é fácil de perceber como é que nós vamos corrigir o segundo. Mas, como te disse, senti-se sinceramente, porque, como já disse, o campeonato brasileiro é duro para todos, não é só para Palmeiras, para todos. E vir aqui a jogada sempre foi duro, mas achei o nosso adversário mais fresco, mais fluido, com uma energia que nós não conseguimos acompanhar. E o Palmeiras não conseguiu vencer nessa rodada, poderia ficar líder do brasileiro, mas também o Flamengo perdeu e o Palmeiras levou sorte nessa rodada. Deixe o seu joinha, o seu like. Até o próximo vídeo.